Ok, oi, tudo bem? A paz do Senhor! Bom, nós vimos já o que é uma igreja multilocal, nós vimos diferentes modelos de igrejas multilocais e alguns sistemas diferentes que não são igrejas multilocais, como multi-igrejas ou igrejas nas casas. E nesse vídeo, em poucas palavras, eu gostaria de compartilhar agora, rapidamente, diferentes tipos de locais. Eu vou dizer mais a definição como campos. Uma igreja em vários campos, mas nós podemos usar diferentes tipos de campos, de locais. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre campos por região. Podemos ter uma igreja multilocal em campos heterogêneos. Podemos ter uma igreja multilocal em campos por ministérios e uma igreja multilocal em campos por necessidades. Eu vou falar melhor sobre cada um desses tipos de campos. Vou ler para você uma passagem líbrica que deixa bem claro essas questões e terminar esse vídeo falando um pouco sobre como a gente vai decidir qual o melhor desses modelos, desses tipos de locais é melhor para o seu contexto, de acordo com o seu contexto. Então, começando com campos por região, o que seria isso? É ter o foco em ter um campus, várias localidades, em diferentes áreas de uma mesma região. Então, como eu já mencionei anteriormente, a gente pensa em toda a nossa cidade, por exemplo, ou estado, província, depende do país onde nós estamos, ou conselho, se for em Portugal. Então, a gente pensa em toda uma região e separa ela geograficamente, por conselhos, por bairros, bem geograficamente, bem sistematicamente e acaba fazendo disso seus objetivos de ter um campus em cada parte dessas regiões. Essa é uma estratégia. Uma segunda estratégia é de ter campos heterogêneos. O que seria isso? Cada campus focando em um grupo particular, em um grupo em particular. Essa estratégia é ainda mais válida nas grandes capitais, onde há uma população grande de habitantes. Porque, assim, numa cidade urbana, com pessoas de diferentes culturas, etnias, diferentes faixetárias e estilos de vida, convém mais esse tipo de estratégia com campos heterogêneos. Não homogêneos, mas heterogêneos. Que é onde encontramos exemplos disso. Nós podemos fazer um exemplo bíblico sobre isso. Existem, nós vemos no Antigo Testamento, grupos cristãos que vieram a partir de judeus, outros grupos que vieram a partir de gentios. Alguns deles, talvez, tentaram mesclar os judeus com os gentios, mas nós vemos, predominantemente, grupos de judeus que se converteram, de gentios que se converteram, entre outros grupos de gentios com valores diferentes. Então, são gentios de uma determinada região ou de outra região que tinham valores diferentes. E eles foram crescendo separadamente, mas, claro, unidos em espírito. Então, é possível mudar a sua igreja para uma estratégia multilocal quando há muitas... Quando você tem, em uma só igreja, quando tem muitas culturas, muitas etnias, muitas idades diferentes, diferenças espirituais variadas, já presentes na sua igreja, morando numa mesma região, havendo confrontos ou não entre eles. Assim, elas focariam melhor a evangelização no foco étnico ou cultural de cada um. Eu não estou dizendo que... Eu acredito, sim, que a diversidade é bonita quando nós vemos todos juntos. Mas nós há de se concordar de que quando temos um grupo onde pode colocar mais em prática os seus valores, a sua cultura, isso faz com que esse grupo não perca muito da sua identidade. Pelo contrário, valorize a sua identidade. E, assim, eles não vão se sentir apenas como mais valorizados e podendo utilizar mais uma performance de todos os seus dons e talentos, como também terão mais condições de alcançar outros semelhantes a eles. Então, esse é o tipo de... O que nós queremos dizer como campos heterogêneos. Existem campos por ministérios, que é quando cada ministério pode se tornar uma localidade, um campus diferente. Por exemplo, uma igreja onde há muitos brasileiros, onde há muitos hispanos, muitos jovens, onde há moradores de rua, um trabalho com moradores de rua onde vários se converteram, ou com refugiados, ou com surdos e mudos, etc. Então, todos podem, assim, expressar mais os seus valores, a sua cultura, o seu estilo de vida, a sua língua, a sua identidade. E, ainda, todos se sentirão mais inclusos dessa forma, sabendo que fazem parte de uma grande igreja que os apoia, treina e lidera. Isso não é... Talvez você pode pensar, nossa, mas isso nós estamos gerando uma segregação, uma divisão entre diferentes grupos. Na verdade, não. Sim e não, né? Na verdade, não, porque todos fazem parte de uma única igreja, todos vão se encontrar periodicamente em eventos especiais, vão ajudar mutuamente quando um tem certos talentos e dons que a outra localidade não tem. Mas, também, o positivo disso é que, como eu já disse, a pessoa vai se sentir mais inclusa e poder evangelizar mais das pessoas semelhantes a ela, na mesma etnia, na mesma cultura. Então, essa é uma outra linha de fazer a igreja multilocal. Dividir seus campos por ministérios, dividir seus campos heterogêneos ou dividir por região. E, por último, tem campos, no plural, campos, por necessidades. São grupos de pessoas que, por algum motivo, não podem se reunir com as demais localidades. Por alguma razão, não podem, mas, ou não querem, ou por alguma razão, não se sentem bem nas demais localidades. Por exemplo, diferenças de tradição. Exemplo, o ex-judeu tem as suas tradições que, talvez, entrando numa igreja cristã, ele acaba não querendo fazer parte, não se identifica. Sendo que Deus não disse para os ex-judeus largarem tudo. Eles têm certas questões, certas tradições que eles podem, sim, continuar. Diferente dos cristãos que não seguem essas tradições. Então, por diferenças de tradição de um ex-judeu, de um ex-muçulmano, de cristãos bem tradicionais, de cristãos bem contemporâneos. Então, por essas diferenças de tradição, de estilo, de liturgia, por exemplo, nós podemos fazer diferentes campos focados nessa necessidade. Grupos, ainda falando sobre isso, podem, outras necessidades, são grupos divididos por classe social e econômica, pode ser outra estratégia para fomentar o avanço do evangelho, dividindo determinados locais com grupos de uma mesma classe econômica. Irmãos ou habitantes que não podem reunir-se no domingo, pode ser um grupo, isso a gente vê muito na Europa, onde secularistas trabalham de final de semana ou trabalham suado toda semana e chegam no final de semana e não pensam em acordar cedo para ir para uma igreja ou eles não gostam de ir no templo, eles acham o templo uma coisa chata. Então, esse público de pessoas grandes, secularistas, jovens, que são assim, até mesmo adultos, eles acabam, como alcançar eles? Uma possibilidade pode ser de fazer o culto, fazer essa localidade, esse campus, de ter uma reunião de adoração, um culto durante a semana, não é uma outra necessidade. Cultos aos hospitais, cultos no asilo de idosos, cultos nos orfanatos, para presidiários, esses são campos por necessidades. Então, concluindo, a estratégia de plantação de igreja multilocal pode alcançar todos os tipos de pessoas, em todos os tipos de lugares e a toda hora, não só no domingo de manhã, não só na quarta noite, mas pode ser a qualquer hora. E essa é uma estratégia, então, mais flexível, permitindo que o Espírito Santo trabalhe em diferentes dias da semana, em diferentes localidades, em diferentes públicos que provavelmente uma igreja tradicional talvez não alcançaria. Eu gostaria de ler junto com você, 1 Coríntios capítulo 9 versículo 20 a 23 diz assim a palavra de Deus Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei tornei-me como se estivesse sujeito à lei embora eu mesmo não esteja debaixo da lei a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei tornei-me como sem lei embora não esteja livre da lei de Deus e sim sobre a lei de Cristo a fim de ganhar os que não têm a lei. Versículo 22 Para com os fracos tornei-me fraco para ganhar os fracos tornei-me tudo para com todos para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho para ser co-participante dele. Então meus irmãos acredito desculpa eu acredito que a estratégia de plantação de igrejas multilocais seja regional seja por ministérios seja por diferenças culturais seja por necessidades esses diferentes tipos de locais facilita a gente colocar ainda mais em prática essa verdade dita pelo apóstolo Paulo de ir de encontro a esses diferentes públicos esses diferentes povos e assim no contexto deles aonde eles estão proclamar o evangelho. Ok? Então a última coisa que eu gostaria de mencionar aqui é decidir qual modelo é melhor para o seu contexto. eu tenho algumas perguntas onde você poderia refletir caso você esteja nessa situação de pensar qual desses modelos seria melhor para mim. Então pergunta número um é todos os cultos serão no mesmo local? Número dois todos os cultos serão na mesma língua? Três todos os locais serão designados para haver a mesma linha a mesma linha de liturgia o mesmo estilo? Quatro todos os cultos toda semana terão o mesmo pregador? Cinco todos os cultos serão na mesma área geográfica? Seis a igreja usa célula durante a semana como parte integral dessa abordagem? E sete todos estarão conectados com o local de origem com a igreja madre que começou tudo? Então essas são algumas perguntas que eu não criei mas são da fonte dessas perguntas é do livro The Multisite Church Revolution que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo e essas questões nos ajudam a refletir melhor e assim ver qual seria o melhor modelo para colocarmos em prática ok? Então esses foram alguns dos tipos de locais de uma igreja multilocal e aí vamos lá